Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve, beleza? Vamos com tudo rumo aos 350 mil inscritos, então já se inscreve e convida seu amigo e sua família aí, todo mundo que você conhece pra tá se inscrevendo e até as pessoas que você não conhece e quiser tá convidando aí, mano, eu agradeço demais, sério mesmo. E deixa o like nesse vídeo, galera, pois a meta de like para esse vídeo é de 1500 likes, estamos aqui com mais um vídeo de Pet Simuleiro, que jogo épico, sério, mano. Eu fico tipo uma semana sem gravar esse jogo, quase uma semana, 5 dias, entendeu, sem gravar esse jogo. Só que depois vem uma atualização e eu não aguento, galera, sério mesmo, eu não aguento. Muitos podem reclamar e falar, ah, o Jeff só grava isso. Não, mas galera, 2 vídeos por dia, tá bom, mano. Eu gravei um vídeo ontem, né, que foi sexta-feira, e agora 2 vídeos por sábado, tá bom demais, tá bom demais. Então os vídeos aí tá super top, né, porque querendo ou não, mano, não vai ser só 2 vídeos de Pet Simuleiro, eu com certeza acabo sempre postando um vídeo de Free Fire ou se não um vídeo de alguma outra coisa do Roblox, né, algum vídeo de notícia, Roblox grátis, principalmente Roblox grátis, eu vou ter que gravar alguns vídeos aí que tem muita pessoa pedindo, velho, tem muitas pessoas pedindo, porque são poucos youtubers que gravam Roblox grátis e tem muitos inscritos pedindo, então eu quero tá gravando, ok? Galera, e nesse vídeo eu vou tá fazendo o quê? Vamos ver quanto de dinheiro que eu vou gastar aqui nesse vídeo, entendeu? Vamos ver quanto de dinheiro que eu vou gastar aqui nesse vídeo e que, tipo, o que eu vou pegar, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui, eu vou contar quantos pets que eu tenho, galera. Você pode ver, fora os que eu tô usando, que é esse que tem a bolinha verde aqui, ó, a bolinha azul, tá vendo? Eu tô usando 8 desse pet novo, entendeu? Tô usando 8. Agora aqui, como você pode ver, ó, tenho 3 pets desse aqui, ó, desse Dominus aqui e desse outro aqui, galera, tenho 7, ó. Ó, tenho 7 dele, ó, tô usando 8 e tenho 7 reserva, pra você ter uma noção. Tenho 7. Então, o que eu vou contar, galera, são apenas os pets lendário e místico. Esse aqui é o lendário, né, e o místico que eu falo é aquele de raio que é o melhorzinho que tem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse de raio aqui é o melhorzinho que tem, tá vendo? Aqui, ó. Então, eu quero tá pegando ele, beleza, galera? Vamos lá, eu vou gastar o máximo de dinheiro que eu puder, galera. Nem que esse vídeo, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas nem tanto, beleza? Mas eu vou pausar o vídeo aí, vou ficar coletando aqui o ovos em off-in-video, claro, né? E vamos ver só quanto que eu vou conseguir pegar, galera. Eu quero pegar bastante mesmo. Vamos ver quantos pets top que eu vou conseguir pegar. Por enquanto, eu tô vendo só pets ruim, né? Você pode ver, galera, ó, tô com 30 bilhões e meio de dinheiro, né? 30 bilhões e meio. É bom olhar aí o dinheiro pra ver mais ou menos quanto que eu precisei gastar. Ixi, mano, pra até chegar em 600 pets ali, galera, demora um pouquinho. Eu vou ter que pegar aqui 200, quase 200 ovos. Quase 200 ovos, galera. Quase isso. 10 ovos aqui vai dar 200 e... 265 milhões, se eu não me engano. Aí 100... 100 vai dar 2 bilhões e pouco, eu acho. Então se eu for pegar isso aí, mais ou menos eu vou gastar aqui uns 5 bilhões de dinheiro. Quem sabe aí eu tento gastar mais, vamos ver, né? Porque não dá pra ficar abrindo aqui o dia inteiro, galera. Não dá, mano. Não dá. Talvez eu gaste apenas 5 bilhões aí. Que vai ser a quantidade que eu vou precisar pra tá enchendo ali. Ó, galera, peguei já. Isso, garoto. Já consegui pegar uma vez. E pra que não saiba, eu tenho um Game Pass, galera. Então no lugar de pegar só um dele, eu vou pegar, tipo, 3. Ó, eu peguei o Dominus Dummy, galera. Peguei esse Dominus Dummy, ó. Só que ele não é muito bom não, parece. 100 mil de ouro e 45 mil de agilidade. É, vou contar só esses pets lendários aqui, galera. Que é esse Dominus aqui que eu tô. Que é o Dominus Rainbow. Que é um pet bem top quando você coloca coroa nele, hein, galera. Ele fica muito lindo mesmo quando você coloca coroa nele. Bora lá. Vai, 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 vai. Ixi, mano. Vai demorar, hein, galera. Se prepara, velho. Que vai demorar demais, demais. Se prepara que vai demorar muito, muito. Tô tirando o print aqui, galera. Ó, de novo. Nossa, mano. Tô vendo que eu vou pegar uns 30 desse aí, velho. Já foi só, galera. Pegar uns 30 desse aí, aí eu preciso fazer algum vídeo, alguma live doando, sei lá. Porque, galera, de vez em quando aí eu faço doações em off-video. De vez em quando, raramente. Agora num vídeo, mano, eu poderia entrar em um servidor VIP que vocês estariam lá. E seria muito top. Será que eu já peguei algum rainbow? Vamos ver. Não, por enquanto não. Tô pegando só esse Dominus Rainbow aí mesmo. O Rainbow é o nome dele, beleza, galera? Porque ele é Dominus Arco-Íris. Mas ele não é... É... A raridade dele não é arco-íris. Ele é um peixe comum. Vamos lá. Eu sei que já peguei 6, no caso. Que eu peguei 2, né? Então veio 6. Quero pegar ele e o Rainbow, galera. Ele e o Rainbow já é muito top. Muito apelão mesmo. Agora o de raio ali. Hum... Aquele de raio ali é top. Principalmente se ele vir... Rainbow. E peguei vários desse aí já, galera. Então eu tô muito achando de pegar esse daqui e o Rainbow. Tá vendo esse petzinho colorido? Não sei porquê, mano. Mas tem pet que é muito difícil de pegar. Esse daí do raio mesmo aí, ó. É muito difícil pegar esse pet, mano. Cê é louco. Devia dar um jeito de me dar uma melhorada aí. Pegar mais rápido. Ó o Dominus da She-Hee, galera. O Dominus da She-Hee. Ó o Dominus Dummy de novo. Dominus Dummy. É, Dominus Dummy. Isso aí. De novo. Cê... 9 já, hein, galera. Meu Deus, véi. Ixi, daqui a pouco eu vou ter um 100 desses pets aí, mano. Sério mesmo. Daqui a pouco eu vou ter um 100 dele, véi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que daqui a pouco eu vou estar pausando o vídeo aí. Pra mim tá coletando aqui, galera. Mais. Ok? E depois talvez eu possa estar contando aí. Porque dá muito trabalho pra contar. Cê é louco. Só sei que eu já peguei 3 vezes, né, esse pet aí. Eu peguei 3 vezes. Que dá 9, então. Gastei quase 1 bilhão. Como eu falei pra vocês. Vai ser 2 bilhões, 650 milhões. 2 bilhões, 650 milhões pra pegar 100, né. Sem... É, sem pet. Beleza. Sem pet, eu falei? É, sem pet. Pelas contagens que eu fiz foi isso. 2 bilhões, 650. Vem, vem, vem mais pet top, vem. É, não veio agora, então vamos lá. Vou tá... Clicando aqui, galera. Me dá ideias aí de vídeos que eu posso tá gravando aqui no pet simuleiro. Ideia de vídeos. Dá ideias aí pra mim. Eu gravei um vídeo, galera, que foi coletando aquele bauzão gigante. Sabe aquele bauzão gigante? Por isso que eu tô bilionário, mano. Com 30 bilhões aqui de money. Foi porque eu tava abrindo aquele bauzão gigante lá. Então talvez esse vídeo vai tá saindo depois, galera. Eu tenho certeza que vai tá saindo depois. Que eu coletei aquele bauzão gigante. Então saiu depois. Nesse exato momento vocês já sabem disso, né. Bora, bora, bora. E depois que eu vou colocar mais outro tier. Porque é o tier 17. A certeza eu vou afastar pra lá. E colocar o outro... Um outro aqui, né, ó. Vamos lá, galera. Que eu peguei só 9 pets, hein. Só 9 pets. A meta é pegar mais, mano. A meta é pegar bem mais que isso. Tem que ser bem mais. Olha lá. Já peguei 162 pets. Chegar em 600 já enche. Então é bom ser rápido, né. Então é bom ser rápido. Esse tipo de vídeo aqui, galera. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Que aí eu tenho que pausar e depois ficar coletando. Galera, já tá quase 8 minutos de vídeo. Então faz o seguinte, mano. É bom eu pausar aqui. Enquanto eu vou pegando aqui. Depois eu vou voltar com o vídeo e mostrar o que eu peguei. Beleza? Então eu vou pausar aqui. Nós tamo junto. Voltei aqui, galera. E olha só, mano. Vou mostrar quantos pets eu consegui pegar. Vocês perceberam aqui que eu comecei com 30 bilhões e meio. E agora eu estou com 20 bilhões e meio, né. E eu falei pra vocês, galera. Que eu ia estar coletando aqui o máximo que eu pudesse, né. Então o que foi que eu fiz? Eu fui coletando. Depois que encheu duas vezes o inventário. Duas vezes eu consegui encher o inventário. E eu excluí todos os outros, entendeu? Mais fraco. Deixa só esses pets, galera. E olha só a quantidade. Vocês tamo vendo só o tanto que eu consegui pegar, mano. Fora que eu peguei 7 rainbow aí, ó. Eu já tinha 2. Peguei mais 5 agora. Galera, então eu vou fazer a soma entre tudo. Quando teve a atualização, eu gastei mais ou menos uns 2 bilhões e pouquinho. Então faz o seguinte. Eu gastei 10 bilhões. E com mais 2. 12 bilhões. Ok? Eu gastei 12 bilhões. E aqui você pode ver que tem 70 pets, tá vendo? Só que eu só vou contar esse daqui, ó. Que é o pet que eu falo que é o lendário. Porque ele é antes do melhor que tem, que é o místico. Então esse aqui é o lendário Dominus Rainbow. Que vai ter um deles aqui. Tirando 7 rainbow aqui, vai ter 63 desse pet aqui, galera. 63 desse pet apelão aqui, véi. 63. Então é isso aí, galera. O título vai ser esse aí do vídeo, beleza? Foi esse título que eu decidi colocar aí, né? Mano, se eu conseguisse um pet, um melhor pet lá, talvez eu colocava ele como título, mas eu não consegui. Quem sabe eu vou estar tentando pegar e eu acabo gravando um próximo vídeo aí, galera. Um vídeo futuro aí, mostrando que eu consegui ele. Que é esse aqui de raio, galera, ó. Deixa eu ver esse aqui de raio, ó. Dá pra ver aqui, né, ó. De raio. Muito top ele, galera. Então eu quero ver vocês arregaçando de like aqui nesse vídeo, beleza? Galera, e depois eu vou estar ajudando meu irmão em um vídeo dele lá, tá bom? Depois vocês passam no canal dele, tá bom, galera? Vocês passam lá no canal dele, que é o Empire Blocks. Que eu vou estar ajudando ele em um vídeo. Eu não vou dizer qual que é o vídeo, porque talvez ele vai postar só depois de mim. E eu não quero dar spoiler. Mas eu vou estar ajudando ele em um vídeo lá, vocês vão entender aí depois. Tá bom? É um vídeo de pet simuleiro. Então passa no canal dele lá, Empire Blocks. Aí, tá bom, galera? Vocês sabem quem é, mano? Olha só. Ó. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês. Vocês se lembram que antes, esses pets aqui da Lua eram os petszão mais top que tinha, véi? É os petszão que acabavam com tudo? Esse pet Saturn aqui era o melhor, mano? Cê é louco. E hoje os pets não são nada, véi, comparado com os outros. Hoje agora você chega aqui, ó. Meu Deus, que pet que é esse, véi? Cê é louco. Galera, então é muito pet? Sim. 63 pets. É muita coisa, muita coisa. E eu vou continuar pegando mais, véi. Daqui a pouco eu quero encher tudo isso aqui, ó. Só desse pet aqui. E vai ficar bonito, tudo colorido. É, aí depois chega um pet melhor que ele, eu tenho que excluir tudo. Isso que é chato, né, galera? Depois chega um pet melhor que ele, aí eu pego e tenho que acabar excluindo tudo aí, né? Isso que é o chato. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou estar coletando mais aqui depois, tá bom? Eu vou deixar aqui coletando mais aqui. E vamos ver quanto mais que eu vou conseguir pegar aí, mano. Se eu conseguir o pet místico, galera, eu vou gravar mostrando ele pra vocês, ok? Então é nóis, tamo junto. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e estar inscrito aí no canal, hein? Falou!